E se eu senti no beat sucesso com a mulherada, o brabo tem nome? Diga! É plof plof na safada, safada, safada É plof plof na danada Esse plof plof me deixa maluca, puxar meu cabelo me chama de puta Plof 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 me come no carro, me come na rua, vó de gostoso que eu sou toda sua Você se amarra e me ouve gemendo Soca com força essa pica lá dentro Ai tá doendo, ai tá doendo Filho da puta vai soca lá dentro Ai tá doendo, ai tá doendo Filho da puta vai soca lá dentro É prof, prof na safada Safada, safada É prof, prof na danada Esse plaf, plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Plaf, 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 plaf Esse plaf, plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Dentro do carro, no estacionamento Vidro embaçando, tu botando dentro Meu som favorita ouviu gemendo Então bota com força que eu tô querendo Plaf, 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 plaf Me come no carro, me come na rua Vó de gostoso que eu sou toda sua Você se amarra e me ouve gemendo Soca com força, se apica lá dentro Ai, tá doendo, ai, tá doendo Filho da puta, vai soca lá dentro Ai, tá doendo, ai, tá doendo Filho da puta, vai soca lá dentro Vem me lambendo, vem me lambendo, vem me lambendo, eu tô quase tremendo Vem me lambendo, vem me lambendo, vem me lambendo, eu tô quase tremendo É plof, plof na safada, safada, safada É plof, plof na dona Esse plof, plof me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Plaf, 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 plaf Esse plof, plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Plaf, 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 plaf Me come no carro, me come na rua Pode gostoso que eu sou toda sua Você se amarra e me ouve gemendo Soca com força essa pica lá dentro Esse plaf plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de